Jacildo, como o senhor recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de decretar novas eleições em Cachoeira dos Índios? Jacildo, será candidato nessa nova eleição ou vai indicar, apoiar o nome de Quinha? Olha, na verdade, essa decisão já era esperada, né? Nós já esperávamos que o TSE mandasse, autorizasse para o TRE fazer novas eleições, né? Então, nós já estamos praticamente com um ano de gestão, né? Com muita responsabilidade, ministrando o município de Cachoeira dos Índios com muita responsabilidade. Vocês da imprensa, toda a região tem conhecimento do nosso governo, né? E sim, nós temos o nosso candidato, que na verdade a nossa candidata é Quinha, né? E que é uma parceira da gente, né? Nós estamos juntos nessa batalha. O senhor tem conversado com o grupo, o grupo está unido, como esteve em 2020? Continua unido? Continua sim, o grupo continua forte, continua unido, o mesmo grupo. E estamos aí, né? Mais uma nova batalha. Jacildo, é verdade que vai ser candidatura única? A gente não pode dizer isso se vai ser candidatura única, né? A gente está conversando, né? Com todo, além do nosso grupo, as outras pessoas de oposição, né? Vamos. Se tiver uma candidatura única, ótimo, melhor para o município, né? Quem sai ganhando é o município. Quando ganha o município, ganha a população, né? O senhor vai trabalhar para isso, para que seja uma candidatura única, através da sua articulação? Vamos sim, né? Todos nós sabemos, eu fui eleito presidente da Câmara. Quando eu fui eleito presidente da Câmara, a população já tinha conhecimento que eu iria assumir a prefeitura. E, graças a Deus, eu fui, acho que pela primeira vez pela história de Caxeira dos Índios, eu tive o voto dos novos vereadores. Então, isso é um caminho que se iniciou, né? Tomara que a gente consiga, no decorrer desse tempo, que também nós podemos ter uma eleição única em Caxeira dos Índios. E o município só tem a ganhar com isso.